A partir da cama Num hotel de fronteira Olhos de água, céu e missão Ao calor do dia Ou a sua certeza Mal o sol amarelecerá no céu Mal o sol amarelecerá Mal o sol amarelecerá no céu Mal o sol amarelecerá De esperança toda a minha boa vontade Olhos de água, céu e missão Ao calor do dia Ou a sua certeza Mal o sol amarelecerá no céu Mal o sol amarelecerá Mal o sol amarelecerá No céu Mal o sol amarelecerá Mal o sol amarelecerá No céu Mal o sol amarelecerá No céu Mal o sol amarelecerá Mal o sol amarelecerá No céu Mal o sol amarelecerá Mão do sol amarelecer no céu Mão do sol amarelecer Mão do sol amarelecer no céu Mão do sol amarelecer Mão do sol amarelecer Conto contigo que sabe do sonho que fiz E não precisa muito pra que eu conte contigo Que olha no fundo escondido Seja no espelho ou mesmo no cinema lotado Tudo parte dessa pareça Tudo certo sem diferença Hoje agora eu tenho, 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 tenho Impressão de ser seu amigo Só dou por eternidade Conto contigo Porque contigo Estou são e cal Conto contigo Conto contigo Porque contigo Estou são e cal Conto contigo que sabe do sonho que fiz E não precisa e cal E não precisa muito pra que eu conte contigo Só dou por eternidade Seja no espelho ou mesmo no céu E não precisa de ser seu amigo Calmo Conto contigo Conto contigo Conto contigo Conto contigo Estou são e calmo Estou são e calmo Granulou-se verde vertente Onde o brilho solar atinge Muitos anos já se passaram Que quase não vi Que espalhou-se verde vertente Onde o brilho solar refringe Muitos anos já se passaram Que desconheci Granulou-se verde vertente Onde o brilho solar atinge Muitos anos já se passaram Que quase não vi Que espalhou-se verde vertente Onde o brilho solar effringe Muitos anos já se passaram Que desconheci Sei que te passo Nada que não faça mal e mal me faça passar Qual a nova sede Que é de tanta sede que não sente Não é nova, novamente Nesse assônico escudo simples Pois há meios de boa falar Muitos anos já se passaram sem voltar aqui Nesse assônico escudo simples Pois semei um e sem cursar um Muitos anos já me bastaram até este dia No seguinte passo Nada que não faça mal e mal me faça passar Qual a nova sede Que é de tanta sede que não sente Não é nova, novamente Granulou-se o verde vertente Onde o brilho solar atingi Muitos anos já se passaram sem voltar ali E espalhou-se o verde vertente Onde o brilho solar refringi Muitos anos já me bastaram até este dia Muitos anos já me bastaram Quando o peso do inverno Deixo os olhos no lado Se calha em toda calma que me pular Faça o grande alívio germinar Se o temor do vazio Entalar na garganta Com toda calma que me pular Tome um banho sobre o sol Mate não, mate os males Mas não se importe Desenganos Desenganos No sabor da verdade Deixo os homens parados Eu mesmo seria vazio A cidade A cidade irá Se escutar Com toda calma que me pular Com toda calma que me pular Tome um banho sobre o sol Mate não, mate os males Mate não, mate os males Mas não se importe Desenganos Desenganos É a cidade A cidade irá Não se importe Com toda calma que me pular Amém. 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 Nunca fui convidado até charitos e liconos Já nem sei o que são valores Quando se abandona o mundo Fica mais bonito, é bem melhor Uma roupa esparrapada E o medo de sujar Quando chega, nega, se conta Confusão que nada vai mudar Só que é bom fazer de conta É que nunca vai chegar Não reclamo da chuva Porque lava minhas fúbias Quem pode escolher seu caminho Nunca fui convidado até xantos e licores Já nem sei o que são valores Quando se abatrou no mundo Fica mais bonito, é bem melhor Uma roupa esfarrapada que o medo de sujar Quando chega, nega, se conta Confusão que nada vai mudar Só que é bom fazer de conta Que nunca vai chegar Que nunca vai chegar Duas são as partes e um todo Duas partes, uma vida, uma morte Satisfita nem o conforto Comportado nem somente a vontade Duas são as partes e um todo Duas partes, uma vida, uma morte Satisfita nem o conforto Comportado nem somente a metade Doas são as partes e um todo Não senti loucura Não senti loucura Mas tudo melhor Ao menos era coisa pura Velas são as partes e um todo Velas são as partes e um todo Só que é preciso de imaginação Ele que a firmeza de fato Pode ser movimentada no soco Confirma que será divertido Dividir até certo o ponto Da luz teve um dor Só trechos de imaginação Nascente loucura Faz tudo melhor Alguém diz era coisa pura Vários tempos sem dó Já deixo de imaginação Duas são as partes, um todo Duas partes, uma vida, uma morte Satisfeita nem o conforto O confortável tem somente a metade Sobe, sobe sem medo Não tem apego de nada Veja se mais vontade Se mais razão Seja, mas não tão certo Não seja esperto Nada Veja se mais vontade Veja que mais não falta de dano Dona pra tudo Te dou num frasco Fresco da vida Volta de data Dá-te pra vida Te dou num frasco Busque de tudo Cante Mas não desgraça Não se desfaça De nada Veja se mais vontade Veja que mais não Seja, mas não tão certo Seja, mas não tão certo Veja se mais vontade Veja que mais não seja Veja, mas não tão certo Se mais vontade Veja, mas não tão certo Veja, que mais não sabe Sabi... Sabi... Altyazı M.K. Doce de caminho... Sem ter aonde chegar... Estamos só nos bateando ali... Estamos sempre chegando... Um dia para andar... Somos nascidos... Da luna andar... Fios de rua... Altyazı M.K. 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 Um canto profundo e fácil Que na calçada haverá pessoas de toda a casa Servirão café com bolacha dentro da sua casa Mas negaram os braços da sua esposa Na primeira esquina, um balcão cheio de novidades Cutucar o direito esquecido daquela propriedade Mas não dirá que aquela não vale nada Nem que fosse Mas não dirá que aquela não vale nada Nem que fosse Mas não dirá que aquela não vale nada Nem que fosse dada Há montes de gente correndo na guia Muita barriga solução Há montes de gente correndo na guia Muita barriga, solução Há montes de gente correndo na guia Muita barriga, solução Onde há café com leite? Onde há planalto? Que diabo cinza desse asfalto? Onde há café com leite? Onde há planalto? Que diabo cinza desse asfalto? Onde há café com leite? Onde há planalto? Que diabo cinza desse asfalto? Onde há café com leite? Onde há planalto? Que diabo cinza desse asfalto? Onde há café com leite? Onde há planalto? Que diabo cinza desse asfalto? Onde há café com leite? Onde há planalto? Que diabo cinza desse asfalto? Onde há planalto? Que diabo cinza desse asfalto? Amém.